Rapidinho com o Paulo Roberto, capitão do time, vai chegando junto dele, Leandro, levantou, Renato! E disso que o povo desta velaça! Já tem Euler bem aberto na direita, tem o Dinho chegando também. Passa pro Euler, nas costas das águas, chegou no fundo, pra trás, Leandro! E o... Piruzaço do goleiro Magrão! Renato, o Marcelo, é no Mano Top, ficou o Renato, o Marcelo tocou pra ele, vai na linha de fundo. Parou a bola, levantou! E disso que o povo gosta! Gol! Vai cobrar o Leandro, autorizado, levantou, passou! E disso que o povo gosta! Gol! Abraça curta pro França. Outra vez Mauricinho, pé esquerdo na bola, levantou! Gol! É do Botafogo! Deu lei da vantagem o árbitro. E a dribola pro Túlio, clareou, bateu! É disso que o povo gosta! A direita colocada, o Souza saiu bem tímido. Também saiu. Corrida cobrou! Que golaço! Gol! É do Botafogo, é de Bentinho! Oscar Roberto de Godoy, determina o final do espetáculo. Vitória dramática do Atlético. Rede Minas e Televisão com futebol. Atlético Mineiro 4, Botafogo 3. O Atlético chegou a fazer 4 a 0. Depois, Túlio marcou o gol número 100 em Brasileiros. E Bentinho fez 2 para o Botafogo. Os times do Rio vão mal no Brasileiro. Fluminense e Vasco perderam ontem.